Fala galera aqui é o Agemon1973 Estamos aqui continuando a playlist que fala sobre as campanhas históricas do jogo Estou tentando fazer numa ordem cronológica de dificuldade inversa Ou seja, do mais difícil para o mais fácil Então vou colocar a última missão que eu acho Não o último vídeo, mas a última missão que eu acho que possa haver alguma dificuldade Todas as demais eu acho que eu consegui passar da primeira vez Então a missão é Acre A dificuldade estava porque eu não conhecia muito bem um conceito do jogo chamado Atração No qual você coloca uma tropinha aqui para chamar e atrair todas as tropas de dentro do castelo Solta dois lanceiros aqui e você vai ter três lanceiros destruindo rapidamente esses mamelucos Enquanto isso esses lanceiros aparecem aqui E o que que a gente vai fazer? Vai passear com eles Vai dar uma bela volta em Ok O segundo conceito importantíssimo no jogo é o conceito de distração Você distrai essa plataforma e essa torre de balista Para poder invadir tranquilamente com seus templários Os templários eles são muito bons para destruir Tanto torres de balista quanto muralhas Se você não sabia disso Fique sabendo Pronto Fizemos o serviço Saímos daqui rapidamente para não perder mais tropas Já perdemos alguns aqui já Ok A gente vai usar Os três e vamos bater aqui Se a gente bater direto no castelo ele vai dar essa volta Agora sim Agora sim você pode bater direto no castelo Pode vir aqui Clicar Pode vir aqui Clicar Ui tá difícil hein Vem pra cá E essa tropa aqui pronto Está feito o serviço Agora é só ver o castelo vir abaixo É parece fácil olhando assim né É fácil quando a gente sabe Quando a gente não sabe É bem difícil Pronto batalha concluída Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou dá um likezinho aí pra gente Sempre ajuda Compartilha com os amigos Se não assinou o canal assina É isso aí pessoal Valeu até a próxima missão